Olá, está começando o Câmara Árabe TV, o programa que contribui para o fortalecimento das relações entre o Brasil e os países árabes. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira e a Apex Brasil realizaram um seminário para apresentar aos empresários brasileiros oportunidades de negócios e vantagens da participação no pavilhão brasileiro da Feira Big Five em Dubai, Emirados Árabes Unidos. A Big Five é uma das principais feiras do setor de construção e será realizada de 21 a 24 de novembro de 2011. O seminário é fruto da parceria entre Apex e Câmara Árabe, foi bem receptivo, diversas oportunidades para o setor de construção civil nos países árabes. A gente está otimista porque a partir desse ano também estamos organizando ações diferenciadas no pavilhão. Uma delas é o café com compradores que ocorrerá no segundo dia da feira, dia 22 de novembro. E uma outra são convites personalizados entregues à mão aos compradores dos países árabes. A gente teve uma receptividade muito boa das empresas e a gente está bastante otimista. A gente vê que a cada ano as empresas têm realizado um bom negócio e a gente estima que a participação nesse ano seja maior, mais diversificada. O foco principal dos nossos produtos é o mercado de luxo, pelo menos para o mercado árabe. É o que tem tido mais aceitação, maior sucesso. São as linhas de produtos mais sofisticados, mais de alto padrão. E já estamos no mercado árabe há cerca de seis anos. Através dessa parceria com esse representante que tem exclusividade nos nossos produtos e que foca a linha de cerâmicas e metais sanitários e pisos, granitos, pedras que complementam a linha de produtos que eles oferecem. Além de atrações belíssimas, como a cidade de Petra e o Mar Morto, a Jordânia apresenta ao turista locais importantes da história da humanidade. Bom, para começar, a Jordânia faz parte da Terra Santa. Foi lá que o cristianismo começou. É o local do batismo onde João Batista batizou Jesus e onde depois começou o cristianismo. Então há muitos locais bíblicos na Terra Santa, na Jordânia, onde as pessoas podem visitar. Isso do ponto de vista religioso. Mas também se olhar a história e cultura da Jordânia, hoje em dia todos conhecem Petra, uma das novas sete maravilhas do mundo. Petra realmente é uma maravilha do mundo moderno, mas não é a única que as pessoas encontrarão na Jordânia. É apenas a porta de entrada para as pessoas virem à Jordânia e conhecer muitos locais culturais e históricos, como por exemplo Gerash e Unkwes, os desertos de areia e castelos das Cruzadas. Então há muita história neste pequeno reino. Hoje em dia também o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, é considerado uma nova maravilha da natureza. Brasileiros que visitam a Jordânia adoram o Adiram, o tão falado deserto de Lawrence das Arábias. É realmente um local mágico. E também nas pequenas margens de Yacaba, sei que na comparação com o Brasil é uma pequena praia, mas é um local magnífico para aqueles buscando diversão e aventura, com atividades que vão de mergulho autônomo a snorkel. Mas o mais importante é a hospitalidade do povo, a hospitalidade genuína dos beduínos, pela qual os jordanianos são tão famosos. Quando estamos aqui no Brasil, também sentimos o calor, então temos orgulho de dizer que quando os brasileiros estão na Jordânia, também podemos sentir o calor dos jordanianos. Em 1º de dezembro de 2010, o governo brasileiro reconheceu a Palestina e incluiu o país na tabela do Cisco Max de exportação e importação. Venâncio Goulart, executivo de negócios internacionais da Câmara Árabe, está conosco hoje para conversar sobre a relação comercial e as oportunidades de negócios entre o Brasil e a Palestina. Venâncio, você poderia nos fornecer alguns dados econômicos desta região? Perfeitamente, Lucila. Com um PIB estimado em R$ 12,79 bilhões em 2009 e um crescimento de 7% perante a 2008. A participação de setores no PIB é composta por 14% da indústria, 5% da agricultura e 81% do setor de serviços. Já a população é estimada em R$ 4,19 milhões em 2009, tendo o Banco Mundial apontado um crescimento de 2,76% sobre o ano de 2008. Quais são os principais produtos importados e exportados pela Palestina? Bem, os principais produtos exportados pela Palestina são azeitonas, frutas, vegetais, pedra-sabão e azeite. Os principais produtos importados são alimentos, materiais de construção, petróleo e produtos químicos. E como fazer negócio com a Palestina? A Palestina Trade Center, também conhecida como Power Trade, é uma organização com associados, sem fins lucrativos, nacional e operada pelo setor privado. Com escritórios em Gaza e no West Bank, a Power Trade é a porta de entrada para organizações interessadas em estabelecer comércio com a Palestina. E como está a relação comercial deste país com o Brasil? As exportações brasileiras para a Palestina, nesse primeiro semestre de 2011, atingiram um valor de 4,5 milhões de dólares, com o principal produto sendo a carne bovina, com uma participação de 71%. Não houve importações da Palestina, porém, há um grande potencial para os produtos palestinos, especialmente mármore e granitos, para o aquecido setor de construção no Brasil. Obrigada, Venâncio. Eu estou aqui com a tunisiana Raja Amari, diretora de cinema, que está aqui para exibir seu filme, Segredos Enterrados, na sexta mostra Mundo Árabe de Cinema. Raja, como começou sua história no cinema? Além da Tunísia, você estudou em algum outro país? Meu interesse no cinema começou nos clubes amadores na Tunísia, onde foram apresentados diferentes filmes. Em seguida, eu estudei cinema no Instituto La Femme, em Paris, na França, e comecei a dirigir filmes. Conte-nos um pouco sobre os filmes que você fez e os prêmios que você recebeu. Eu dirigi dois curtas, e depois disso, eu dirigi minha primeira longa-metragem, intitulada O Diabo Vermelho. Este filme foi divulgado aqui no Brasil, em Brasília, nessa mostra de cinema árabe. Depois, eu dirigi um documentário e, em seguida, mais um longa, que foi divulgado aqui em São Paulo, chamado Segredos Enterrados. Essa é a primeira vez que você tem um filme exibido no Brasil? Você já pensou em filmar aqui? Esta é a minha primeira vez no Brasil, e é a primeira vez que eu divulgo um filme aqui. É a primeira oportunidade de ter contato com o povo brasileiro. Antes de filmar aqui, eu prefiro conhecer mais sobre este país e sobre o povo brasileiro. Eu estou apenas alguns dias aqui, e preciso de mais tempo para conhecer esta cultura. Obrigada. A Big Five é uma das maiores feiras do setor de construção civil do Oriente Médio, e será realizada entre 21 e 24 de novembro, em Dubai. A feira já está em sua 32ª edição. Acesse a página de eventos no site da Câmara Árabe e saiba como participar. O Câmara Árabe TV termina aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. E até o próximo drama. E aí E aí E aí E aí E aí